Bom dia, gente! Fui na cidade hoje Fui lá na academia Na academia não, né? É que eu falo academia pra bater em tempo Mas eu fui lá no crossfit hoje Porque é o melhor horário, né? Pra mim Tem que entrar pra trabalhar Então Mas hoje eu cheguei aqui E a barra não tá em casa ainda Então eu tô indo lá ver O que ela tá fazendo Eu fui atrás de fazer Porque eu tava muito sedentária, né? E é isso É bom, né? Fazer exercício O difícil é sair da inércia mesmo Tô provocando e depois você não aguenta Depois você não aguenta Vem, ó Vai, tchau, tá aqui na rúcula Oi, barra! Oi! Ó, gente Verdurinha do almoço já garantido Peguei a rúcula Peguei o manjericão Que tá enorme lá Tava até dando flor E uma alface Que foi embalado pra vender E não vendeu Tá boa ainda, ó Tá vendo? Deixa eu aproveitar Ver meus morangos aqui, ó Manjericão Vou botar tudo aqui No porta-mala da Bá Depois a gente lava Deixa eu ver meu repouio Meu repouio tá tudo comido Nossa senhora Cenoura Cenoura O manjericão Ó, moranguinho Olha! Ó, já tava enraizando aqui, ó Esse aqui eu vou pegar e colocar no cano No cano não Vou colocar na piscina Esse aqui eu vou deixar Enraizar mesmo Ó Tá vendo? Ele sai do broto Da planta E vem aqui Daí eu vou deixar ele aqui mesmo Esse aqui, né? Vou ver se nasce um O outro Eu vou deixar na piscina Ó, ele tá soltando várias dessas Tá vendo? Vai, vai interligando Esse daqui eu já vou colocar lá Pra ver Se vai pra frente na piscina Esse aqui tá Amarelando Esse aqui já tá dando mais morango, ó Esse também Esse aqui eu vou lavar e colocar lá Olha a lombada, hein A lombada Meu O pessoal gosta de ver bastante ele já no trator Vamos comer bastante salada hoje, Bá Não, pra gente poder depois comer a meia-noite Então não pode comer muito no almoço Até adianta e acaba tudo Acaba a comida da barriga? Ah, sim Olha, Bá O quê? Tá nascendo Esse é bonitinho Nossa Isso aqui é o quê? Inhame, é? Não, não Esse é Copo de leite, não é? Pintado desse jeito? Acho que não Mas olha qual que tá nascendo Essa daqui Ela fica bonitinha Parece um monte de Tem um antúrulo lá atrás Ali Atrás Olha, gente Como abriu Esse aqui Que que é bonito Ó Esse aqui é as preciosidades aqui da casa Olha, Bá Já abriu esse daqui Esse Já abriu Pequenininho já abriu Abriu um só Deixa eu te mostrar Gaia Hã? Caramba, não consigo mostrar nada Aí, ó Gaia, o que que você tá fazendo aí? Deixa eu te mostrar Bá, tchau Hoje lá na No crossfit Crossfit é lá onde eu faço exercício, né? Teve que correr mais de Mais de um quilômetro, Bá, tchau Na rua Na rua? É É? Eu não consegui, não Eu vou um pouco andando Um pouco correndo Um pouco andando Um pouco correndo Muita coisa, né? Bá, tchau Eu queria ser igual o Bá, tchau Come, come, come Não engorda nada Eu só de olhar já engordo, Bá Aqui tem água Toma, primeiro Bá, tchau Toma pra anemia E um pouquinho E um almoço pra diabetes Mas não é nem diabetes mesmo, assim É muito pouquinho Tá aumentado Bá, tchau, vai assistir dorama? Vai assistir dorama? Não Deixa eu usar aquele lá Hum, vou apagar Vai hoje A gente vai hoje Comer a ame Com a amiga da Bachana Chamei ela E a neta da amiga da Bachana Ela é minha amiga também Desde pequena, né? A gente até foi pro Japão juntos Trabalhar uma vez E é isso Mas que hora, Bá? Sete horas? Não, não Fica cheirada É, né? Então tá bom Vou abrir o papelão Esse negócio aqui Pra ficar meio crocante Bá, tchau, coloca só sal Aqui no outro Um pouquinho de churro Pra dar uma coisinha Mourou, olha só Hum, chega Nossa, a pimenta do reino? Sim Aí, ó, gente Eu vou aproveitar Vou lá no Não vou aproveitar nada Tô viajando Não Vou pegar o caminhão ali Que já tá carregado Deixar guardado Porque meu pai foi num dia de campo E aí Ele vai voltar bem Em cima da hora Pra gente ir lá comer amém, né? Aí eu vou lá na cidade Depois buscar ele Porque ele tá sem carro Aproveitar pra passar no mercado Nossa Tchê Tá vendo o titico aí, ó Tô vendo ele Vem, Gaia Vem, Gaia Peixosa Ó o trigo Começando a A secar um pouco Aí ela para pra ver Ela fala Será que ela realmente vai? Ou será que eu posso ficar pra cá? Aí, ó Esse caminhão É o mais antigo Dos antigos Aqui, né? Ele Já tem mais de Acho que Será que é uns 15 anos? Será? Antiga Olha o HL Não pode esquecer de frear Olha a minha recepção Né, filho Tem que Colocar aqui na garagem Ai Tadam Ficou meio torto Mas tá bom Antes eu não entendi Tipo assim Eu não entendia Por que tinha que ter um pneu ali Sempre, né? Olha como ficou torto Mas tá bom Mas ó Tô certinho Tadam Tá torto, hein? Mas não tem problema Mas é muito cedo O pai já tá chegando Daí já passa lá Mas seis e meia, né? Não Vamos sair umas seis horas Na volta, né? Ou na ida? Não, na ida já Vamos pegar ela Você não vai tomar banho? Nossa, mas é a primeira vez Que eu vi Batiã tomar banho Antes de sair Tô de cara Será que vai fazer o que agora? O que? Não, não Vai se arrumar Ah, então tá bom Vai se arrumar então, Bá Vai se arrumar então Mas já é terceiro, né? Já é quinze pra seis Já tem que sair Ah, o pai já mandou mensagem Olha lá Na verdade, gente Meu pai chegou mais cedo Do que eu esperava Senão a gente já ia passar Pegar ele lá E já ia ir, sabe? Mas como ele chegou antes Eu vou lá buscar ele primeiro Também não é nem caminho, né? Vou lá Depois eu passo aqui Pra pegar Batiã E passo lá na Satosan E depois a gente vai comer rame Olha o Batiã Olha o outfit dela Ah Nossa, o Batiã tá chique Olha eu Não, Bá Acho que tá calor, viu? É Aí leva Olha o outfit Ah, é Ó A roupinha Batiã lembra quem que deu? Você Eu falo, viu, gente Pra ela lembrar Porque Às vezes ela Fala Nossa, nem sei Da onde que veio essa roupa Não quer ir de tênis? Tá bom assim? Vamos então Não precisa, Bá Não vai pagar nada? Se eu pago, você paga? Ou eu Ou eu pago Bora Vai pentear o cabelo? Vou Batiã Consegue se ver Aqui no espelho? Não O que? Não Batiã Consegue se ver no espelho? Quase que não, né? Só em cima Pra cima do pescoço Da pauta Tem um cabelinho Só que fica aqui, ó Bota assim, ó Tá bom Vai lavar o rosto? Mas você não tomou banho? Também Passar um perfume na Bá Passar um perfuminho Short Esse shirt é bonito, Bá Ai Mas Não dá pra passar pelo? Mas depois no carro amassa tudo? Que? Nada Tira aqui outra Passar pelo Não, Bá Não Mas vai pra couver Vou soltar o cabelo pelo menos Tá bom Bora lá E que macho? Tá bom Eu acho que eu liguei, hein? Eu acho que eu liguei Não, não tá ligado Ah, esqueci Ainda bem que Bá lembrou Tendi o cabelo? Ô Tem que tirar o cabelo Não, Bá Não quer não Tá bom assim Senão vai ficar Vai ficar lambido Ai, ai Como o Bá Reparo, né? Oi, Bá Não, vou colocar lá na cozinha, tá bom? Tá trancado? Tá Então tá bom Vou deixar aí Não, não Pode fechar? Não, não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Aqui embaixo Não, não sei Não, não sei Não, não sei Já tá bom Já tá bom Obrigado Oi bora que bora vai embora sem mim? o que ela falou? se você estiver na bicicleta, eu vou comer mas tem outras coisas também se quiser comer tá muito calor né se o Bátia quisesse sair com a bengala ia ficar as duas com a bengala olha pode entrar vamos juntos pega ai pega ai aqui aqui não entendi nada não entendi nada não entendi nada pode ir devagar tem a escada ali ó tem a rampa vamos lá essa é Karina minha amiga minha amiga desde pequena a Bátia é dela é 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 Sim, eu não sou eu. Sim, eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu sempre pesquisava pra cá. A cara do que eu usei. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. лично! gini. gini. gini! gini. supai moinho. ha? 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 hah? vai Bevii Não levou bolsa, Bá? Não. Nem queitai? Nem queitai... Ah, não tinha bolsa. Mas embaixo ela tem bolsa, né? Tem bolsa, mas não levei, né? O que? Esse aqui? Não, não. Não sei de onde que é. Aqui? Tem que acender lá, né? Acho que quando cantam, tem que... Ué, não sei também. Ah, acho que é aqui. Não, esse aqui é de dentro. Ah, é? Ah, não. Aqui então. Ah, é? Tomar água. Água, né Gaia? Toma. Hum. Leite condensado. Achei. Pronto. Já tá todo mundo preparado pra dormir. Vou acender o assento. Olha como tá cheio de flor essa daqui. da orquíde. A gente quebra você em cor pra economizar mesmo. Pra não gastar dois inteiros. com fé, na uma das? Não, vamos. Vamos falar com as chicas. O que é? Ôigáia. Eu mesmo. Eu mesmo. Eu mesmo. Eu mesmo. Eu mesmo. Eu também. Eu. Eu mesmo. Eu mesmo. Eu também, eu. Eu mesmo. E aí E aí E aí E aí a mãe e eu vou ser ficar quieto ela é não Já sai, já, né? Ó, o pezinho bonito da Gaia. Gaia, Gaia. Aí, olhe, 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 olhe. Olha, olha. Que coisa mais bobinha, Gaia. Não aguento, né? Não aguento você. Aigua. Ó, o se sabe é que a, a... achacou-me depois, né? Olha. O que está aqui? Esse cara... O que é isso? 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 O que você está procurando? Desce, Gaia. Vem, vamo. Desce. O que você está procurando, Bá? O que você está procurando? Não, está atrás da Bátia. Vê se dá para usar amanhã, né? Não, esse eu vou guardar. Vai guardar? Vamo. Hã? E assim ficou pronto.